Olá, tudo bem? Para hoje, como saber das nossas virtudes e das nossas manias? Em João capítulo 8 versículo 32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vivemos uma vida inteira e concluímos que não nos conhecemos. Isso porque não temos o hábito de olhar para dentro de nós, de nos conhecer e perceber quem somos por dentro, saber quais são os sentimentos que carregamos e como nos portamos com eles. Temos um universo de possibilidades, algumas maravilhosas e outras nem tanto. E diante de tantas ofertas, somos atraídos por aquelas que temos mais afinidade, porque elas são umas sementinhas que germinam e crescem dentro de nós. Então, quais as sementes estamos plantando e alimentando nos nossos corações? Essa semente é uma escolha que devemos fazer, pois é ela que vai crescer em nós e mostrar quem somos. E ninguém escolhe as nossas sementes. Elas podem até ser apresentadas por outras pessoas, mas a escolha é nossa. Somos nós que temos que avaliar se são boas ou não. E também podemos mudar as nossas sementes. Por isso, temos que nos olhar, avaliar, observar a realidade e tentar enxergar como estamos nos relacionando com as outras pessoas, como está a nossa relação com o mundo. E se de repente percebermos que não está bom, aí podemos mudar. A mudança é difícil. Precisamos saber que não vai ser fácil mesmo. Mas não podemos desistir. Se não der certo agora, vai dar certo depois. Erramos e acertamos. Somos seres humanos. Vivemos em transformações. Precisamos corrigir o que precisa ser corrigido, mas desistir jamais. E com Jesus no coração, nossa semente sempre terá prosperidade. Assim, Senhor Deus, agradeço pela minha vida e pela família e amigos que tenho. Rogo que sempre nos ilumine para que nós sigamos o melhor caminho. Senhor Deus, conceda-nos tranquilidade e lucidez, agora e sempre. Amém. Que Deus te abençoe.